Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Coronavírus, Ministério da Saúde divulga ações que estão sendo feitas para evitar a chegada da doença no país. Até agora não há casos suspeitos no Brasil. Ministério da Educação suspende inscrições para o programa Universidade para Todos e recorre à Justiça para liberar resultado do Sisu. E veja também, mais 54 municípios de Minas Gerais têm situação de emergência decretada pela Defesa Civil. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Educação suspendeu as inscrições do ProUni previstas para começarem hoje. O governo tenta na Justiça também liberar o resultado do Sisu. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com a repórter Raquel Settes. Raquel, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Isso ainda é reflexo daquele problema na correção do Enem. A Justiça determinou que as notas do exame devem ser revistas e, por isso, suspendeu a divulgação dos candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. E aqui é importante a gente diferenciar essas ferramentas de ingresso na universidade. O Sisu oferece vagas em universidades públicas, federais e estaduais, para quem fez o Enem. Já o ProUni oferece bolsas para universidades particulares e também utiliza a nota do exame. E o Fies é um programa de financiamento para universidades particulares. Se a decisão da Justiça é sobre o Sisu, então, né, por que o governo decidiu suspender as inscrições no ProUni e no Fies? É porque um mesmo candidato, ele pode ter conseguido pontuação suficiente para uma vaga, tanto em universidade particular, quanto em uma instituição pública. E se a divulgação do Sisu foi suspensa, esse candidato não tem como fazer essa escolha. Ontem mesmo, o governo já recorreu da decisão da Justiça. Enquanto isso, quem emprestou o Enem pode conferir no site do MEC quais são as instituições que participam do ProUni, quais são as vagas e em quais cursos. Ao todo, são mais de 200 mil bolsas integrais ou parciais. Renata? Obrigado pelas suas informações. E de São Paulo, vamos à Brasília, porque daqui a pouco o Ministério da Saúde vai atualizar o boletim sobre o coronavírus. Não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Eu já estou aqui no Ministério da Saúde, onde o ministro Luiz Henrique Mandetta e o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, vão atualizar esse boletim sobre o coronavírus da China. Entre os chineses, o número de mortes já passa de 100 e o vírus já se espalhou também por outros países. A entrevista coletiva vai começar daqui a pouquinho, às 10h30 e vão ser apresentadas as medidas que o Brasil vem adotando para impedir que o vírus chegue ao país. E também as recomendações para a população e a rede pública de saúde. E ontem, a Anvisa reforçou que os protocolos para prevenir a entrada do coronavírus aqui no Brasil estão atualizados. As medidas são as mesmas adotadas em outras situações em que houve risco de epidemia mundial, como o ebola e o H1N1, por exemplo. E a gente vai saber que medidas são essas, agora com a repórter Mariana Junkman. Comandantes de navios e de aeronaves são obrigados a notificar as autoridades brasileiras sobre casos suspeitos. Nessa hipótese, os passageiros e tripulantes podem ser colocados em quarentena. Avisos sonoros também foram reforçados em terminais de passageiros e fronteiras, com orientações sobre higiene e para que as pessoas se distanciem ao falar umas com as outras para evitar contato com a saliva. A agência de vigilância sanitária também negou boatos envolvendo um navio proveniente de Singapura que está atracado no porto de Santos e contém tripulantes chineses. De acordo com a agência, não há passageiros contaminados na embarcação. Estamos atentos, atentos, atuantes, para fazer o que é necessário, buscando levar a proteção à saúde do cidadão. Essa é a nossa missão fundamental. E nesta segunda-feira, Hamilton Mourão, no exercício da presidência, afirmou que o governo brasileiro tem tomado as medidas necessárias em relação ao coronavírus. O dia 22 de janeiro foi acionado o protocolo em relação a esse tipo de vírus. Então, os portos, aeroportos estão vigiados. Existe também lá no Ministério da Saúde um centro de monitoramento. Existem aqueles hospitais de referência, não me pergunto quais são, que eu também não sei agora, que estão preparados para receber pessoas que, por acaso, aparecerem infectadas pelo vírus. Mas, no nosso caso aqui, nós não temos viajantes chegando da China, também nós não temos aeronave que chega direto da China. As pessoas, quando vão para lá, fazem escala na Europa ou em outros países. Então, não temos ainda nenhum problema. O único caso é aquele lá das Filipinas, que o Itamaraty está acompanhando, de uma família que provavelmente estaria infectada. E por falar em doenças, você sabia que a vacinação deve fazer parte do planejamento de uma viagem? Em alguns países, é obrigatória a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação. Nessa época de férias de alta temporada, os aeroportos ficam lotados com o vai e vem de passageiros viajando ao exterior. Mas, seja qual for o destino turístico internacional, para que se tenha uma viagem agradável e tranquila, com boas recordações, é importante tomar alguns cuidados. E foi o que fez Jéssica. Ela já está com as passagens compradas para passar duas semanas na Bolívia. E veio logo cedo, na sala do viajante, nesse hospital público, para saber que cuidados tomar antes de deixar o Brasil. Passou a vacina obrigatória, que é da febre amarela, algumas vacinas específicas, que variam de acordo com o local que a gente vai. E ele passou algumas orientações sobre algumas doenças que não têm vacina disponível e que a gente tem que tomar cuidado mesmo assim. O Sistema Único de Saúde disponibiliza alguns serviços. Um deles é essa sala do viajante no Agarram, que já funciona há quase 10 anos. Aqui, o passageiro recebe vacinas e orientações específicas. Febre amarela, infecções respiratórias, gripes, hepatites, doenças registradas aqui no Brasil e também em muitas regiões no exterior. Como elas acompanham os deslocamentos humanos, antes de qualquer viagem, é preciso conferir se o país de destino exige o certificado internacional de vacinação e o que se deve fazer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disponibiliza uma página na internet onde o viajante informa qual o destino e o sistema apresenta as orientações de vacinas para a região escolhida. De acordo com o Ministério da Saúde, para viagens dentro ou fora do Brasil, é obrigatório tomar a vacina da febre amarela. Ele recebe as vacinas que forem recomendadas ou exigidas para o seu destino e todas as recomendações voltadas para o objetivo de reduzir o risco deles adoecerem. Pessoas que estão viajando com destino ou conexão em países que exigem outras vacinas precisam tirar o certificado internacional. A China, por exemplo, além de pedir o visto chinês de turista, exige o documento. Aqui no Brasil, a Anvisa orienta o passageiro de como se prevenir no caso do coronavírus. O alerta está sendo usado nos aeroportos. Para mais informações sobre programação de viagem dentro ou fora do país, basta acessar saúde.gov.br barra viajante. Os detalhes também estão na página da Anvisa, em anvisa.gov.br barra dicas de saúde para a viagem. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em mais 54 municípios de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas nos últimos dias. No total, já passa de 100 o número de cidades atingidas pelas enchentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional reforça o compromisso do governo em apoiar municípios mineiros e capixabas. 90 milhões de reais já estão disponíveis de imediato para as ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, voltadas ao socorro e assistência em todo o país. De volta ao Brasil, depois de viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a ajuda federal a esses municípios. Estou em contato com o Canuto. As Forças Armadas, como sempre, são as primeiras a ser chamadas, até pelo seu poder de mobilização, estamos colaborando, atendendo aí os mais necessitados. Devo almoçar com o ministro Fernando daqui a pouco, juntamente com o vice-presidente, para tratar também desses assuntos. Brasil e Índia fecharam vários acordos para a promoção do comércio e dos investimentos em áreas como energia, petróleo e gás, ciência e tecnologia e cultura. A Índia é hoje o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. Os dois países firmaram parceria também para a produção animal. A Embrapa e o Instituto Indiano de Pesquisa assinaram um acordo para a cooperação nas áreas de sanidade animal, capacitação técnica e pesquisa em genoma bovino. Nós iniciaremos agora com a parte mais simples, vamos dizer que é a parte de intercâmbio de material genético. Posteriormente, nós devemos ter uma missão brasileira que vai à Índia e, posteriormente, uma missão indiana que vem ao Brasil para nós trabalharmos no detalhamento desse acordo de cooperação. Com a cooperação, Brasil e Índia esperam ampliar a base de conhecimento dos dois países. A parceria deve durar pelo menos cinco anos. O primeiro projeto de cooperação já está sendo elaborado e terá como foco o manejo e a qualidade de bancos genéticos. Os dois países também se comprometeram com a criação de um centro de excelência em pecuária leiteira. A base genética do gado brasileiro, uma boa parte, veio da Índia. Nós trouxemos o gado indiano. Então, é natural que a gente siga nessa cooperação com os indianos e em vários temas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer saber a opinião do cidadão sobre a regulamentação da publicidade infantil. Quem quiser participar, é só acessar a consulta pública que está aberta no site do Ministério. Com certeza você já viu esse sinalzinho aí na sua TV. Ele aparece sempre antes de um programa ir ao ar. É a classificação indicativa. Uma informação para as famílias sobre a faixa etária para a qual obras audiovisuais não são recomendadas. E aqui na casa da Priscila, é assim. Vigilância é palavra de ordem. Ela está sempre de olho no que os filhos assistem. E uma outra grande preocupação é em relação à publicidade direcionada aos meninos. A publicidade infantil. Mesmo que eles ainda não tenham seu próprio dinheiro e nem poder de decisão sobre as compras, crianças e adolescentes são considerados consumidores hipervulneráveis. O Rafa, como tem uns dois anos, mais ou menos, que ele não tem TV liberado. Justamente por causa das propagandas. Porque vê e tudo que vê, quer. Principalmente quando você está assim, ou com a família, ou assim, uma TV tranquila, aparece uma propaganda interessante, alguma coisa assim que você acaba se interessando. Algumas passageiras ou outras que você realmente quer. A intenção do governo federal é regulamentar essa publicidade que pode ser prejudicial. E para isso, abrir uma consulta pública, onde vai ouvir a população sobre o tema. O objetivo é proteger a criança e o adolescente. As sugestões de pais e interessados em ajudar a construir essa política pública pode ser dada até 27 de fevereiro. Identificamos que deveríamos, sim, ter a coragem, que já era uma ambição aqui na Senacom, mas que nunca havia sido feita, de iniciar uma regulação para a publicidade infantil. E colocamos em consulta pública para que a sociedade pudesse formalmente se manifestar. E depois, aí fica tudo registrado, público e transparente. E aí, depois, a gente chega num desenho final da regulação. Para deixar a sua opinião sobre publicidade infantil, basta acessar o site justiça.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente no Brasil em Dia. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho